Se Deus falou, vai cumprir na sua vida Se Deus falou, vai cumprir Não é homem pra voltar atrás Acredita só um pouco mais Se Ele mandou, vai na fé Ele sabe bem o que Ele faz Acredita só um pouco mais Ele sabe bem o que Ele faz Acredita só um pouco mais Aleluia